Olá pra você ligado na TV Campus, nós estamos trazendo algumas dicas para curtir o final de semana em Santa Maria e região. Começamos no sábado, dia 24, que é o dia nacional da reanimação cardiopulmonar. Por isso, o programa Reanima UFSM vai estar nos shoppings Royal e Praça Nova a partir das 2 horas da tarde, ensinando a população a fazer esse tipo de reanimação, uma ideia, uma iniciativa muito legal que pode ajudar a salvar a vida de muitas pessoas. Também no dia 24, no sábado, acontece a quarta edição do Praça Viva, um evento lá em Cachoeira do Sul, em comemoração aos 5 anos do Campus de Cachoeira do Sul. Então é um evento aberto a toda a comunidade, vai acontecer em frente à Igreja Matriz, na Praça Santo Antônio. O pessoal pode lagartear no sol, levar chimarrão, levar bergamota, levar a família inteira e curtir o sabadão em Cachoeira do Sul. No domingo, dia 25, temos o Festival da Diversidade, que vai acontecer a partir das 12 horas na Escola de Samba Mocidade Independente das Dores. Este evento é promovido pelo Programa de Extensão em Gênero, Interseccionalidade e Direitos Humanos da UFSM. Então, a partir das 12 horas até as 8 horas da noite, vão estar acontecendo rodas de debate, oficinas, vai ter muita gastronomia, música, teatro, artes em um contexto geral. É um evento gratuito e aberto a toda a comunidade e você também, se quiser expor seus materiais nesse evento, pode ir lá e participar. E, para finalizar, no domingo, temos também o nosso tradicionalíssimo Viva o Campus aqui na UFSM, a partir das 3 horas da tarde. Já sabe, né? Polifeira do Agricultor, tem sessão de filme no Planetário, vai ter música ao vivo, food trucks, enfim, tudo o que você precisa para aproveitar o seu domingão aqui na UFSM. Gostou das nossas dicas? Tem algum evento que ficou de fora que você gostaria de ver na nossa agenda? Então fala com a gente através das nossas redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram, TV Campus UFSM. Até a próxima!